Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 Do you remember, teacher Alcione? Eu sou a professora Alcione Costa, sou professora de língua inglesa na rede municipal de Lorena. E quando a teacher chega na sala de aula, como que a teacher fala pra vocês, meus kids? Hoje é hoje. Como está você hoje? Hoje é hoje. Vamos lá? Repeat. How are you today? Como está você hoje? Fine. Bem. Sou, sou. Mais ou menos. Sad. Triste. Happy. Feliz. A teacher está feliz porque a teacher está no ar com vocês. A teacher vai toda semana na casa de vocês. E vocês vêm até a casa da teacher. Essa semana a teacher vai falar sobre uma data muito especial. Muito, very, very special. Muito especial. Olha o look da teacher. O que vocês acham? Que look é esse? A teacher está vestida de quê? Que look é esse? Que chapéu que é esse que a teacher está na cabeça? What is it, teacher? What is it? O que é isso, teacher? What is it? A teacher vai falar sobre Merry Christmas. Merry Christmas é Natal. Merry Christmas é Natal. Todo mundo gosta do Natal. O Natal é uma festa tradicional do Brasil. Quem que gosta da festa do Brasil? É uma festa gostosa. É uma festa animada. Então vamos lá. A teacher vai apresentar para vocês um slide. Vai passar para vocês umas pictures, umas fotos. referente se é o Merry Christmas ou o Natal. Olha só. Olha o Santa Claus. Santa Claus é o Papai Noel. Vamos falar a carteira de Santa Claus. Santa Claus é o Papai Noel. Ele está carregando um saco de gift, um saco de presente. Olha, não está nem conseguindo carregar. Olha que lindo o Papai Noel. Olha só. Depois, o que a gente tem, Titi? What is it? O que é isso? Happy Birthday, Jesus. Feliz nascimento de Jesus. No mês de dezembro, a gente comemora o nascimento de Jesus. No mês de dezembro, a gente comemora o nascimento de Jesus. No dia 25 de dezembro. Então vamos lá. Let's go. Prisma Ornaments. Prisma Ornaments são os enfeites de Natal. Prisma Ornaments são os enfeites de Natal. São aquelas bols de Natal, aqueles enfeites que tem na parede, nas portas. É uma cultura brasileira. E o Grisman Tree? Grisman Tree é a árvore de Natal. Olha a árvore de Natal cheia de bola. Grisman Tree é a árvore de Natal. E os GIFs são os presentes, que é uma tradição no Brasil. Colocar os presentes embaixo da árvore de Natal. E o Snowman? A Titi ama o Snowman. A Titi ama. I love it. Eu amo o Snowman. Eu acho lindo o boneco de neve. Oi, petite catitia. Snowman. Boneco de neve. E ele é bem fácil de fazer. Lá nos Estados Unidos eles têm uma tradição. Como aqui tá calor, já tá bem sol, tá bem calor. Lá tá bem frio. Lá já logo começa a cair neve. Principalmente no mês de dezembro, que é o mês de dezembro, cai neve. Daí as crianças têm costume de fazer as bolas de neve e fazer o Snowman. Lá é uma tradição. Merry Christmas Food. O que é Merry Christmas Food, Titi? É a comida de Natal. Olha a comida de Natal. Olha a family aí, ó. Eles vão comer um turkey, um piru de Natal. Olha a família reunida. É uma tradição nossa. Lá nos Estados Unidos, o maior feriado deles é no Thanksgiving Day, o dia de ação de graça. E o nosso é no Merry Christmas, que é no Natal. E eles têm... é muito parecido com o nosso Thanksgiving Day. Com o nosso Natal. E o nosso Natal a gente celebra com amigos. A gente dá presente. A gente come turkey, também peru. Christmas card. O que é Christmas card, Titi? What is it? O que é Christmas card? Cartão de Natal. Aqui nós temos costume de dar cartão de Natal para a mãe, para o pai, para o colega, para o friend. A gente dá cartão de Natal. E agora a Titi vai ensinar vocês. Na verdade, eu não vou ensinar. Quem vai ensinar é esse vídeo que a Titi separou para vocês. E assim, eu gostaria, né? Eu desejo que vocês consigam fazer um cartão de Natal. A homework dessa semana, vocês vão construir, fazer um cartão de Natal. Com as... lembrando do You Remember. Que você vai fazer o seu cartão de Natal com as condições de você. O que você tem na sua casa. Você vai pegar uma paper, uma folha de sulfite, vai dobrar e vai construir o seu cartão de Natal. E vai mostrar para a Titi. Se você não tiver condições de fazer um cartão de Natal igual a Titi vai mostrar agora. Você pode desenhar também para fazer esse cartão de Natal. O cartão de Natal são cinco cartões de Natal que a Titi vai apresentar para vocês. Eu achei mais fácil o cartão do Snowman. Porque o Snowman, você tem na sua casa algodão. Ele é feito com uma folha, com uma paper e algodão. E você pode usar botão. Para fazer o botãozinho da roupinha dele, do olho. Pode ser botão preto. Então, você pode usar botão. Ele é mais facinho de fazer. Não sei. Tive a impressão que eu olhei todos. Mas todos são lindos. Se você tiver condições, você vai conseguir fazer um deles. Se você não tiver, você vai pegar uma paper, uma folha e vai fazer um desenho de Natal. No seu cartão. Para dar para a pessoa que você ama. Você love, love, ama. Então, vamos lá? Let's go. Vamos assistir com a Titi? Let's go. É a Titi no ar. Vamos lá? Vamos lá? Five four cards. Cinco cartões de Natal. Santa Claus, Papai Noel. Santa Claus, Papai Noel. Você vai pedir um help para o padre, para a madre, para o brother, para a triste, para ajudar você a fazer o seu cartão de Natal Olha só, esse cartão de Natal é de Santa Claus, Papai Noel Amém 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Olha que beautiful E aí meus kids gostaram? É a teacher no ar A teacher toda semana traz uma que tive nova E agora vamos dançar um pouquinho? Vamos? A teacher trouxe uma música muito gostosa que vocês gostam É o Baby Shark Quem gosta do Baby Shark? Levanta a mão! É o Baby Shark Christmas E ele também fez uma song, uma canção, uma canção do Baby Shark, vamos lá? Vamos lá? Vamos lá? A gente vai dançar com vocês, vai cantar com vocês, e vocês vão dançar com a Tietchan também, vão cantar... E aí? E aí? E aí? Mami Shark Mami Shark Mami Shark Santa Claus Santa Claus Santa Claus Happy Holidays Happy Holidays It's for you It's for you And It's for you Happy Holidays Merry Merry Holidays Happy Holidays E aí meus kids gostaram? Vocês gostaram da música do Baby Shark? Quem que gostou? Levanta a mão para a teacher Quem que gostou dessa que tive? Quem que gostou de dançar do Baby Shark Cantar uma música de Merry Christmas Baby Shark? A teacher gostou E a teacher também Separou uma canção Uma song Que é muito legal Que a teacher dançou e cantou com vocês na formatura do ano passado Do you remember? Quem que vai cantar com a teacher e vai dançar essa música? Ela é linda Eu quero ver vocês gravar vídeo para a teacher Dançando essa música e cantando essa música Essa música é muito linda Eu quero ver os vídeos de vocês A produção de Natal Vamos lá? Let's go! Search for Ping Fong on Youtube Ping Fong Ping Fong Ping Fong E aí Merry Christmas! Merry Christmas! E aí, meus kids, gostaram? Toda semana a Tietchan traz uma que tive nova. Então, a Tietchan deixou uma homework. Qual que é a homework dessa semana? Você vai fazer seu cartão de Natal pra Tietchan. E a família, a family, o father, a mother, vai tirar a picture, a picture foto, e vai postar pra Tietchan no Facebook da escola, ou vai mandar pelo WhatsApp. Ou você pode escolher um dos five cartões, five cartões que a Tietchan deixou pra você. Você pode escolher um cartão pra você fazer. Eu gostei muito do Snowman. O Snowman é muito bonitinho. É fácil de fazer. Então, a homework dessa semana, você vai treinar o vocabulário que a Tietchan falou, as palavras em inglês sobre Merry Christmas, sobre o Natal. Você vai dançar, cantar, com o último vídeo que a Tietchan cantou com vocês. A Merry Christmas. Você pode também pegar o Baby Shark pra cantar e dançar. Mas a Tietchan quer que você faça um cartão de Natal. Christmas card. Você vai, a homework dessa semana, você vai fazer um Christmas card. Tietchan, eu não tenho material. Você vai pegar uma paper, uma folha, vai dobrar no meio e vai fazer um desenho bem bonito de Natal pra Tietchan. E vai escrever pra quem você quer mandar. Com a ajuda do Help da Família. Então, essa é a que tive dessa semana. Espero que vocês tenham gostado. Essa semana a Tietchan falou de Merry Christmas, do Natal. Porque está chegando o nosso holiday, o nosso feriado de Natal. Que as famílias nossas no Brasil se reúnem. Também pra agradecer tudo de bom que também aconteceu durante o ano. Pra confraternizar, pra trocar presente. Natal também é época de presente. Então, só coisa gostosa. Então, é isso que a Tietchan deixa pra vocês. Então, a gente viu o vocabulário. Merry Christmas, Natal. Feliz Natal. Então, a gente... Vocês viram que a árvore de Natal é Tree Christmas. Pra vocês não esquecerem. Tree Christmas. Não esqueçam. São detalhes importantes. Snowman. Snowman é boneco de neve. Então, a Tietchan falou de várias palavras em inglês referente ao Natal. Quando está chegando a hora da Tietchan ir embora, como é que a Tietchan fala pra vocês? Bujibai. 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 Está chegando a hora da Tietchan ir embora. Está chegando a hora da Tietchan ir embora. A Tietchan deseja pra vocês um December wonderful, maravilhoso. Um dezembro maravilhoso Cheio de coisas boas Cheio de saúde, cheio de paz Cheio de amor Então quando você chega na hora da Tietchan ir embora A Tietchan também se despede Como que a Tietchan fala? God bless you God bless you Deus abençoe você God bless you Deus abençoe você God bless you Deus abençoe seu dia God bless you Deus abençoe sua família Nesse Natal Deus abençoe sua família Então a gente vai ficando por aqui Morrendo de saudade E deixa pra todos meus little students Meus pequenos estudantes Um big kiss Um grande beijo E um hug bem apertado Bem apertado See you next week See you next week Vejo vocês na próxima semana Música 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 Música